Voar em um avião é estatisticamente o jeito mais seguro de viajar. Mas o que acontece nos raros momentos em que não é tão seguro assim? E como você sobreviveria se o avião explodisse no ar e você caísse sem paraquedas? Como tu sobreviveria, Alex? Voar, é difícil, hein? É difícil, é difícil. E eu mirar na água. E eu mirar na água, exatamente, exatamente. Parece impossível, mas algumas pessoas já sobreviveram a esse acontecimento. Mas nenhuma dessas pessoas é igual a Vesna Vulović. A mulher que sobreviveu a uma altura de 10 mil metros. Isso aí é maior que o Monte Everest, com a Torre Eiffel em cima do Monte Everest e ainda uns prédios em Nova York em cima da Torre Eiffel. Vesna nasceu em Belgrado, capital da Sérvia, que antigamente era Yugoslávia. E virou um aeromoça da empresa Jet. Tu já voou de Jet? Eu sou Jet Ski. Eu também nunca voei de Jet, acho que é só ali nessas... só nas Europas. Mas enfim, Jet era uma linha aérea da Yugoslávia. Menos de um ano depois de conseguir o emprego, quando estava com apenas 24 anos, ela estava na equipe do voo 367, em 26 de janeiro de 1972. Então essa história é bem antiga, já tem mais ou menos 50 anos essa história. O voo saiu de Estocolmo, com destino a Belgrado, com duas paradas no caminho. Uma em Kopenhagen e outra em Zagreb. E foi em Kopenhagen que a tripulação de Vesna embarcou. Foi um voo bem peculiar, porque não era nem para Vesna estar nesse voo. A companhia confundiu ela com outra aeromoça, também chamada Vesna. Imagina como é que a outra Vesna deve estar nesse momento, né? Depois que ouviu falar da notícia, que era para ela estar no voo e confundiram. Nasceu de novo. Nasceu de novo, nasceu de novo. Só não nasceu tão de novo quanto a Vesna. A Vesna que estava no voo. Depois da troca de tripulação, o avião partiu às 15h15 de Kopenhagen com destino a Zagreb. Números iguais aí, hein? O voo até então estava calmo e normal. Até que 46 minutos depois do voo, quando o avião estava sobre a vila tchecoslovaca Tchbrá-Kamenice, algo inesperado aconteceu. Uma bomba estourou no compartimento de malas do avião. O avião já estava na altura de 32.330 pés, que são 9.854 metros. E como resultado, o avião inteiro se partiu em pedaços. Tinham 28 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulação. A cabine imediatamente despessorizou quando o avião partiu, e todo mundo foi sugado para a parte de fora para cair para sua morte. Menos a Vesna. Por sorte, quando a explosão ocorreu, ela foi atingida por um carrinho de comida que prendeu ela na parte de trás da fuselagem. Isso preveniu ela ser sugada para a parte de fora do avião. Então foi uma parada já milimétrica já de aí. Porque todo mundo já foi sugado para fora do avião, e um carrinho que por sorte estava no corredor ali, deixou ela dentro do avião. Já foi uma parada milimétrica, só que vai ficar mais milimétrica ainda. Depois da queda livre de 10 mil metros, a fuselagem com vulolite presa dentro, aterrissou em ângulo em uma montanha coberta de neve e muito arborizada. O que amorteceu o impacto. E vai ficando mais milimétrico ainda. Conseguiu ficar dentro do avião, e o avião amorteceu ali nas árvores de uma montanha de neve. Vesna sofria de pressão baixa, o que causou um desmaio instantâneo assim que a cabine despressorizou. E assim impediu que o coração dela explodisse com o impacto da queda. Mais milimétrico ainda. Essa mulher foi um milagre, cara. Vesna disse que estava ciente da sua pressão arterial baixa antes de se candidatar a comissária de bordo e sabia que isso resultaria em uma reprovação no exame médico. Mas bebeu uma quantidade excessiva de café antes de fazer o teste. E assim ela foi aceita. Ditinho brasileiro. Foi encontrada pelo aldeão Bruno Honki. Que após de ir correndo para a cena do acidente, ele ouviu ela gritar entre os destroços. Seu uniforme turquesa estava coberto de sangue e seus saltos altos de 76 milímetros foram arrancados pela força do impacto. Mesmo tendo sobrevivido à queda, ela tinha sofrido uma fratura e tinha hemorragia na cabeça. Suas duas pernas tinham sido quebradas, a pélvica destruída, várias costelas quebradas e três vértebras quebradas. Mas ainda estava viva. Eu não estou nada surpreso porque não deve ser nada fácil você sobreviver a uma queda de avião a 10 mil metros. Então com certeza ela estaria bem toda quebrada mesmo. Tipo, várias costelas, várias vértebras, altas paradas. Sinistro. Ela podia ter morrido por causa dos ferimentos, de todos os ossos quebrados, se não fosse pelo Bruno Honki. Que por sorte tinha sido um médico na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, além de ser tão difícil assim dela sobreviver, foi um médico ainda que foi atender ela. Ele estava ali nas arredondezas e ouviu ela gritar e foi lá. E por sorte o cara era médico e ele conseguiu manter ela viva até conseguir levar ela com equipe ali para o hospital mais próximo. Como eu disse, não é nada fácil e ela ficou em coma por um mês. E também teve amnésia sobre tudo que aconteceu e não lembrar de nada até uma hora depois da sua queda. Tudo que ela lembrava era dos passageiros entrando no avião. Ela acordou com seus pais ao lado dela que tiveram que mostrar o jornal com um artigo dizendo o que tinha acontecido com ela e com o avião. Imagina cara, como é que deve ter sido a cabeça dessa mulher. Ela entrou para o avião, depois o que ela se lembra, depois que ela entrou no avião, ela está com altos ossos quebrados e com os pais dela do lado ali no hospital falando a história absurda que ela tinha acabado de sobreviver de uma queda de avião, cara. Parece Lost, né cara? Eu estou assistindo Lost, inclusive. Isso parece muito com Lost. O voo JHE 367 foi provavelmente parte de uma campanha de terror conduzida pelos nacionalistas croatas contra o governo da Yugoslávia, pois no mesmo dia um trem também foi bombardeado. Ninguém foi culpado ou preso por essa ação porque ainda não foram descobertos as pessoas envolvidas. Vesda ainda continuou tendo uma vida longa após esse acontecimento e ela ganhou a habilidade de andar novamente depois de 10 meses depois do acidente. Então ela ficou mais, ficou tipo 10 meses sem andar ainda depois dessa parada. E passou um total de 16 meses em recuperação. A família dela teve que vender os dois carros para conseguir pagar as despesas médicas, mas ainda assim ela estava viva. Foi realmente um milagre essa mulher, eu estou falando e repetindo porque realmente foi. Como ela não tinha nenhuma lembrança do acontecimento, ela nunca desenvolveu nenhum medo de voar novamente e quis continuar trabalhando como era moça. Bom, tá certo né cara, ela não teve nenhum trauma né, tipo, nenhuma lembrança, então não tinha trauma, então ela não estava com medo de voar novamente né. Eu farei igual a ela. Eu farei igual a ela. Você vai cair de avião duas vezes? Não, é, você não vai cair de avião duas vezes cara, ela é a última pessoa do mundo para cair de avião de novo. Ela tá no fim da fila agora. É, é, se ela estiver no avião com outras pessoas, as pessoas estão de boa, tá de boa voando. Mas quem não se sentiu seguro foi a companhia aérea Jet, que achou que seria muito ruim pela publicidade de botar a Vesnia para voar com a companhia aérea novamente. E transferiram ela para não trabalhar mais nos voos, mas trabalhar no escritório. A Vesnia se tornou uma heroína ali do seu país e também uma celebridade. Ficou bem famosa, inclusive, putz, como é que não fica famosa com uma parada dessa né. Em 2016, ela veio a falecer em seu apartamento por complicações do coração. Ela tinha 66 anos e ela morreu com 44 anos depois do acidente que ela deveria ter morrido. Então imagina só cara, como é que ela devia ser o psicológico dessa mulher? Ela devia ter morrido 44 anos antes, só que ela estava viva ainda. Essa mulher devia estar aproveitando muito a vida, tipo, porque ela deve ter experimentado né. Tipo, como é que é mais ou menos essa parada de perto da morte. E ela devia estar, sei lá cara, muito grata por estar viva né. Você sabe qual é a melhor forma de aproveitar a vida? Qual a melhor forma? Dando like e se inscrevendo nesse canal. Exatamente, se inscrever no canal porque a vida só se vive uma vez. O like, você só dá uma vez o like, não tem dois likes para dar, só apenas um. Então dê um like, escreva um comentário, compartilha esse vídeo. E essa história foi muito interessante. A vida, você só vive uma vez. Você tem que aproveitar porque a morte vai chegar para todo mundo. É uma parada inevitável. Aproveita ao máximo a sua estadia aqui na Terra. Bom, esse vídeo terminou com um tom motivacional pra caramba. Mas tem que ser mesmo. A vida tem que ser aproveitada. Tem que ser vivida dia por dia. Assim como hoje teve vídeo, amanhã tem mais vídeo. Então, até amanhã. Até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!